O vídeo de hoje era pra ser apenas um vídeo de aventura, quando algo inesperado aconteceu. Coaseada, como estamos prestes a ir acampar, chegou a hora de testar a nossa antiga barraca. Pra quem não sabe, essa barraca aqui, mano, eu comprei há uns 3 anos atrás, quando a gente acampou pela primeira vez, que inclusive foi sem querer, né, porque o carro estragou no lugar, a gente teve que armar a barraca e tudo mais, enfim. E desde essa época, mano, que ela tá guardada dentro dessa bolsa, ó. Meu bem, deve ter bicho aí dentro, tá? Pois é, eu nem sei que... 3 anos que essa barraca tá guardada, eu espero que pelo menos ela continue funcionando, né, ó. É. Ó, ó. É, parece que tá. Tá parecendo que ela tá normal, ó. Essa barraca, gente, vocês não têm noção, mas ela é muito grande, muito grande mesmo. Isso aqui é só o quarto dela e essa outra parte é a sala. Caramba, tá... É muito grande, mano. É. Mas vamos lá, vamos continuar abrindo isso aqui. Eu nem sei como montar mais, entendeu? Meu bem, eu acho que antes de qualquer coisa, você vai ter que abrir um pouco, a gente vai ter que empurrar essa sala pra lá. Eu também acho, porque não vai ter espaço. Tá, vamos lá. Meu Deus, deixa eu te ajudar. Olha só, a gente simplesmente já abriu ela aqui no chão, tá vendo? Tá toda abertinha. Ela é bem grandona mesmo. O Brenner tá ali tirando as partezinhas. E olha a amorinha lá no fundo, gente. Não tá entendendo nada. Ela tá tipo assim, o que vocês estão aprontando dessa vez, gente? Pelo amor de Deus. Ó, vamos armar aqui, ó, as varetinhas. Esse aqui é muito importante. É esse aqui que dá toda a estrutura pro barraco ficar em pé, né, Nuno? É, a gente tem que ver se isso tá completo, né? Já tá com muitas varetas, mano. É. Olha só, gente. Mudança de plano. Estamos tendo que levar isso aqui lá pro gramado, porque não tava tendo espaço na sala, mano. Vocês não tem noção, essa barraca é muito grande. E aí teve que tirar tudo que eu tinha feito pra fazer aqui. Exatamente. Porque agora a gente tem espaço, né? Começando do zero agora. Vamos começar essa primeira vareta e colocar até o final. Apaziada, tá tomando forma, mano. Tá tomando forma. E tá sendo mais fácil do que a gente pensou, né, meu bem? É, assim, fácil não tá sendo. Mas tá sendo mais fácil do que a gente pensou, ó. Tem que enfiar aqui esses ganchos, porque eles que são responsáveis, ó, por esticar a nossa barraca. Tá vendo? Aí vem, bate aqui, ó. Pra isso aqui entrar bem na terra. Pronto. E beleza, tá ficando pronto. Olha só. Agora é só puxar uns pauzinhos pra esticar tudo. E daqui a pouco a gente vai mostrar pra vocês isso aqui. Pronto. Alguns minutos depois. Barraca finalizada, rapaziada. Olha só o resultado, mano. Vou tentar mostrar assim de lado, ó. Esse é o tamanho da barraca. Olha o tamanho da Natália com o tamanho da sala da barraca, mano. É grande. É muito grande. Ó, aqui tem a porta, né, que a gente normalmente vai permanecer ela fechada sempre pra não entrar inseto, né? Sempre. Aqui a gente ainda não esticou a área do chão, que é essa lona que fica pra gente pisar. Mas vocês já conseguem ter uma noção da sala da barraca, né? Olha isso. Eu tô em pé e ainda tem um palmo acima da minha cabeça. Pra vocês terem uma ideia do tamanho, da altura dessa barraca. Ando tranquilamente aqui dentro. Aqui vocês conseguem ver que é como se tivesse uma barraca dentro da barraca, que é a área do quarto. Olha só. Olha o tamanho dessa área de quarto. Vocês não têm noção. Aqui cabem dois colchões de casal, facilmente. Meu bem, mostra aí eu aqui pra eles verem o tamanho quando eu ficar deitado. Olha isso. Ó, ó. Meu Deus. Deitei. Olha o tamanho que tem pra lá, mano. É muito grande. É muito grande. Olha isso. Olha, a gente tem aberto, ó. Eu posso tentar até assistir se eu puder, ó. Pode mesmo. A gente, inclusive, pode dormir assim. Eu posso tentar assistir se eu puder, ó. Sobra espaço pra caramba ainda. Então, assim, tem muito espaço. É uma barraca muito confortável. E vai acompanhar a gente direitinho nessa nossa jornada do acampamento. Agora a gente vai dar uma limpada nela, né? Porque a gente esqueceu de limpar pra guardar. E isso aqui é sujeira de três anos atrás, ó. Tá vendo? Então vamos passar um produtinho aqui, deixar ela toda limpa. Porque já tá chegando o dia da gente ir pra nossa super aventura de acampamento. Rapaziada, tivemos uma ideia um pouco ousada. Vamos deixar a barraca montada ali no fundo. E vamos aproveitar esse restinho de luz do sol pra levar a Amorinha pra um passeio que ela nunca fez na vida, mano. Amor, aonde que a gente tá levando a Amorinha agora? No topo de uma montanha. Porque a Amorinha nunca viu o mundo onde ela mora de cima. Exatamente. Ela já viajou de avião, mas quando ela era filhotinha e ela viajou também, não conseguiu ver a janela. Então vamos levar ela no topo de uma montanha hoje, que é onde a galera pula de paraquedas. Pra ver qual vai ser a reação da Amorinha. Preparada, Amorinha? Preparada? Então vambora. Isso, eu vou considerar isso um sim. Beleza, rapaziada. Já estamos dentro do carro. A Amorinha já tá aqui de boa, né amor? Ela tá dormindo, tá? Ela tá dormindo. Mas quando ela ver a vista, ela vai acordar na hora, sabia? Com certeza. Então vambora, que agora é hora de pegar a estrada. Inclusive é o que a gente tá fazendo agora, nesse exato momento. Beleza, rapaziada. Já estamos chegando aqui no lugar que a gente tem que ir. Agora, ó. A gente pegou uma ruazinha meio pequenininha, tá vendo? Amor, tá chegando. Tá demorando demais. Tá chegando, meu bem. Tá chegando. Eu acho que é por aqui. Tomara que a gente não fique perdido. Amor, por que você tá parando aqui? Amor, eu acho que... Ai. Eu acho que o carro estragou. Como assim estragou, meu bem? É só você acelerar. Ih. Ih, pior que agora o carro desligou. Como assim desligou? Desligou. Ó, eu tô apertando aqui o botão pra ligar. Meu bem. Você tá zoando? A gente tá no meio do nada. Ele desligou, o carro desligou. Mano, que... Eu vou ter que ver que outra... Não, meu bem. Não vai ver. Tá no meio do nada. Tá, mas o carro desligou. O carro estragou, uai. Eu vou ter que dar uma olhada e ele zoou. Tem jeito. Espera, fica aí, tá? Cuidado. Cuida da Amorinha. Ai, gente. Pelo amor de Deus. Eu não tô acreditando que o Brennan fez isso. A gente andou. Andou horrolo. Não tem nem como voltar pra casa. E olha só. Agora a Amorinha tá aqui também, ó. Ai, meu Deus. Ele tá abrindo ali o capô. Será que ele tá vendo alguma coisa? Eu não sei. Eu não entendo de nada de carro. Não sei. Não sei o que aconteceu. Não sei o que aconteceu. Tá, me empresta o celular. Eu vou ligar pra alguém pra ajudar a gente. Tá, toma. Deixa eu ver. Ah, você tá sem sinal. Mentira. Você tá sem sinal, amor. Lógico que eu tô sem sinal, né? Você andou até... O problema é que a gente tá no meio do nada, né? Sem sinal. E agora? Eu que te pergunto, meu bem. E agora? O que a gente vai fazer? Eu não sei. Eu não sei se eu saio andando por aí até achar alguém. Alguma civilização, alguma casa, alguma coisa. Meu bem, tem mais de, sei lá, 20 minutos que a gente não vê casa e nem apartamento, nem nada. Como que você vai sair andando 20 minutos? Ai, mano. Eu não faço ideia. Eu acho que o jeito vai ser, então, esperar aqui. Esperar o quê? Porque até agora nem passou ninguém aqui. É, o problema é que, mano, olha isso. A estrada é completamente vazia. Não tá passando carro nenhum aqui. Será que essa estrada era abandonada? E aí a gente entrou uma estrada que basicamente não tem movimento? É, faz muito sentido porque você andou muito. Tá, deixa eu pelo menos abrir aqui o vidro. Porque aí pelo menos, sei lá, a gente não fica com muito calor aqui dentro, né? Porque olha só, o sol tá rachando aqui na nossa cabeça. Ainda bem que eu trouxe muita água, tá? Inclusive, me dá. Deixa eu tomar essa água, por favor. Meu bem, tem que economizar. Você não sabe que tem que economizar água. Não, meu bem. Me dá, me devolve. Você tomou um tanto. Eu não aconselho, desculpa. Tá, eu preciso sair daqui, meu bem. Eu preciso sair daqui, a gente precisa... Tá, meu bem, tá? Não precisa desesperar desse jeito. Calma, a gente vai arrumar um jeito. Tá, a gente vai arrumar um jeito, mas não tá arrumando até agora. Toma, vai tentando ligar pra alguém pelo seu celular que, sei lá, eu vou ficar aqui fora e vou tentar pedir ajuda pra alguém, mano. Com certeza, alguma hora alguém vai passar aqui. E assim que alguém passar, eu vou... Como é que pede aqui ajuda? Eu vou pedir ajuda assim, ó. Vou ficar acenando. E assim que alguém passar, vai me ajudar aqui. Com certeza. Alguém? Ajuda de alguém? Alguém ajuda. Por favor, nosso carro estragou aqui no meio do nada. A gente tá com pouca água. Muito tempo depois... Meu bem, como que a Maurinha tá? Ela tá hidratada? Tá, tá tranquila. Dei bastante água pra ela. Ela nem tá querendo tomar mais. Já tem mais de 40 minutos que a gente tá aqui. E não passou carro nenhum, rapaziada. Carro nenhum. A única coisa que tá passando aqui, que eu tô só escutando, mas não tô conseguindo ver, são alguns pássaros, tá vendo? Eu realmente não faço ideia por que que não passa carro aqui. Tô começando a achar realmente que essa estrada é abandonada. Não tem ninguém que passa nessa estrada. É uma estrada que é inacessível. E o que que a gente faz, meu bem? O que que faz numa situação dessa? Ah, amor, eu não sei, entendeu? Eu tento arrumar um carro. Não tem como. Eu já abri ali, eu não vi nada solto. Eu não vi nada estragado. Como que arruma um carro? Eu nem sei direito como é que arruma carro. Ó, meu bem, mas eu tive uma ideia. Uma vez meu pai me falou que quando o carro tá no morro, se você ligar ele, às vezes foi a bateria que deu uma descarregada. Aí ele meio que pega no tranco de novo. Pegar no tranco? Você concorda com isso, Amorinha? Amorinha? Eu acho que você falou sim, não foi? É, com certeza. E carro automático eu acho que não pega no tranco. É, meu bem, eu não sei como é que... Carro! É carro! Amor, passou carro! Não, 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 não. Mas como assim? Vai pra onde? O carro passou. Olha lá, tá lá. Ei, ei! O carro passou. Passou um carro que agora, você viu? Dois carros. Quantos minutos pra esperar um carro passar e você não viu? Mano, eu nem presto atenção, velho. Depois que eu vi ele passando. Mano, foi o primeiro carro que a gente viu depois de muito tempo, mano. E agora? Será que vai passar algum outro carro, amor? Será que vai passar algum outro carro? Ah, meu bem, eu não sei. Será que a gente vai ter que esperar mais 40 minutos? Se tivesse alguma internet, alguma coisa, alguma forma da gente pesquisar como que... Pera aí. Amor, eu tive uma ideia. Eu tive uma ideia. Pera, pera. Já sei. Teve uma vez, quando eu comprei esse carro, que eu baixei alguns vídeos pra assistir sem internet de manutenção pra ele, se fosse necessário. E agora é o momento necessário. Exatamente. Então pega esses vídeos. Tá, tá, tá. Vou assistir esses vídeos agora e vou conseguir arrumar o carro. Muito tempo depois... Meu bem, e aí, deu certo? Vamos ver, vamos ver. Eu acho que sim. Ai, tomara. Eu fiz o que tava falando ali, porque realmente é uma coisa que tava meio bamba. Vamos ver agora se vai funcionar. Vai, dá certo, amorinha. Energias positivas. Vai, meu bem. Tá, te sinto de segurança? Tô. Então vamos lá. Três, dois, um... Ligou! Ligou! Ai, cara! Uau! Que bom! Fecha os vídeos. Liga o acondicionado. Deixa essa vista pra lá. Deixa esse topo da montanha pra lá. Vamos voltar pra casa. Caraca, rapaziada. Olha essa montanha que a gente tá passando nela, mano. Tá cheio de fumaça, mano. Olha isso. Olha ali na frente também. Caramba! Caraca, rapaziada. Olha isso. A gente vai ter que passar pela fumaça, mano. Meu Deus. Olha aqui. Olha ali. Meu Deus do céu. Caramba! Vamos passar pela fumaça rápido. Aí passamos. Meu Deus, eles estão pegando. Vamos agora voltar logo pra casa. A gente só queria ir num lugar bonito pra moça pra mora e acontecer esse monte de emoção. Eu só quero chegar em casa, sério. Eu só quero chegar em casa e tomar um bom copo de água gelada. Eu só quero chegar em casa. A gente vu que foi embora. Eu só quero chegar em casa. Não olha ali pra casa. Por favor. Eu só quero chegar em casa.